Taekwondo, Paradoça Sunset, 31 de Março Estou a filmá-los, a mandar para a Suíça E para a Alemanha Olha que cumprimento está a cair-se ali, olha que medo de tremer Para já não Fima-me esse galho que vem aqui Posso cair a eu Fima-me esse galho que está aqui Ai o Nelson também Fima-me o galho E manda-me para a RTP Internacional E eles lá Vem-nos com o louco também Assira-me do galho para lá A malta que tem estado na Suíça Tem estado a vê-los É A malta que está aqui na Suíça Mas tirasse-se lá para a França Ou para a Alemanha E agora para a Suíça não Na França não temos lá ninguém Praticamente Tira-se lá para ir para a Serjeira Serjeira? Olha a Serjeira Olha a outra É o que se consegue ver daqui Não Só que eu venho uma vez por semana para ir Só uma vez? Tchau 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 Tchau